Massa de milho, pipoca, canjica, coco ralado, leite condensado, creme de leite, mistura para bolo, flocão, cocada, pé de moleque e paçoca. Produtos tipicamente juninos que estão na mira da fiscalização do IMEP. A Operação Festa Junina percorre as grandes redes de supermercado da capital para conferir o peso e a qualidade dos produtos. Os produtos recolhidos na prateleira tem o peso conferido aqui mesmo no supermercado. Aqui a gente confere, por exemplo, o fubá de milho pré-cozido. Está pesando 1,14 kg. Esse peso confere? Confere. Ele está pesando corretamente porque além do peso de 1 kg que é o indicado na embalagem, ele também tem que estar um pouquinho a mais para ser descontado o peso da embalagem. Até quando vai a operação? Durante essa semana toda vão estar sendo fiscalizados em vários estabelecimentos e essa operação finaliza no dia 21, que é depois de ser feita a perícia desses produtos no laboratório, desses produtos que foram coletados. Então, ela se encerra dia 21, depois de todos eles serem periciados, posteriormente serão doados. Esse produto vai ser levado para o IMEP? Com certeza. Aqueles que derem erro serão levados para fazer uma nova perícia no nosso laboratório no IMEP. Qual o destino final do produto? Depois de ser periciados, eles serão doados mediante autorização de seus representantes. A maioria deles opta por doar esses produtos e a gente faz a doação para essas entidades que já estão cadastradas no IMEP. Instruções sobre o manejo e corte da carne suína e competições marcaram a segunda porcaiada de Campo Maior, que faz parte da programação cultural dos festejos de Santo Antônio. A pega de porcos foi realizada em uma arena montada às margens do açude grande e foi dividida em três categorias, homens, mulheres e gays. A dupla que conseguisse pegar os porcos em menos tempo, sairia ganhadora da competição. Tem alguma técnica? As duas, correta, as porco. Pegar junto. Rapaz, essa é muito grande e muito cansada. Primeira vez? Segunda, segunda vez. Primeira vez. Primeiro ano a gente foi desclassificado e esse ano a gente vai com certeza ser campeão.